Máscaras Boa noite pessoal, meu nome é o Wilson Barbosa, sou terapeuta holístico, palestrante em autoconhecimento. E o assunto que eu vou tratar hoje é sobre as máscaras. Todo mundo usa máscara. E pra que servem as máscaras, afinal? Nós possuímos as máscaras ou elas nos possuem? E qual é o saldo dessa utilização? É um saldo positivo ou é um saldo negativo? Vamos tratar sobre esse assunto de forma rápida, breve, mas pra deixar um ponto de interrogação dentro da nossa cabeça pra que nós começamos ou comecemos a nos questionar pra que que nós precisamos de máscaras. Por que que nós não conseguimos ser transparentes? Acho que essa é a pergunta que não quer calar. Claro, se uma pessoa não é transparente, é lógico que ela vai usar uma máscara, né? Pra se proteger. Normalmente nós temos medo. Que é o medo das pessoas, o medo das situações que estão na nossa volta. das pessoas nos usarem, de nós ficarmos à disposição das pessoas. E é lógico que ninguém vai sair por aí querendo falar a verdade à torta direito, assim, de forma aberta pra qualquer um. Claro que a gente não precisa falar, dizer, ah, eu vou deixar de falar a verdade pra Deus? Não, Deus está dentro de mim, então Ele sabe toda a verdade. Basta que nós estejamos olhando com uma certa atenção, objetivamente falando, pro nosso interior. E nós vamos verificar que a intuição e a consciência vão estar ali nos coordenando o tempo todo das coisas que nós estamos fazendo, que são boas ou ruins. Mas isso é uma conversa íntima de cada um dentro de si. E as máscaras, elas servem pra isso. Nós colocamos uma máscara, e nessa colocação dessa máscara, nós colocamos imagens de alegria, colocamos imagens de dor, de arrependimento, de raiva. Mas esse que está se manifestando naquele momento, não é nosso verdadeiro ser. Porque o nosso verdadeiro ser, ele é a conexão que nós temos com a nossa alma. Esse é o nosso verdadeiro ser. Então muitas vezes nós vamos encontrar uma pessoa na rua, essa pessoa nos pergunta, ah, e aí fulano, como é que está? Ah, estou beleza, tudo bem. Claro que é bom tratar da nossa vida de uma forma elegante, de uma forma de alegria, até porque alegria trai alegria e tristeza trai tristeza. Mas muitas vezes no nosso convívio social, junto às pessoas que nos circundam, nós somos, infelizmente, muitas vezes obrigados a colocar essas máscaras, né? Que são um filtro praquilo que as pessoas estão olhando que somos nós. Porém, esse filtro, ele é realmente necessário? Nós não podemos ser nós mesmos? E por que é tão difícil ser? Por que as pessoas não podem ser aquilo que elas são? Por causa dos julgamentos. Porque os outros sempre vão estar nos julgando, vão estar olhando pra nós, vão estar pensando em como nós atuamos, e como se diz, a primeira impressão é a que fica. E assim é. É lógico que ninguém vai andar descuidado por aí, maltrapilha, porque não vai ser bem recebido em lugar nenhum, nem pra arrumar emprego, nem no convívio com colegas, nem nessas coisas do nosso dia a dia. Mas a questão da máscara em si não é tanto objetivamente falando sobre o outro, mas é muito mais falando de nós para nós mesmos. Como que nós estamos dentro de nós? Como é que é o nosso nível interno? O nosso nível está em ascensão ou está descendo? Está subindo ou está descendo? O que nós esperamos de nós? Então, por que nós muitas vezes, não quer dizer que sempre, mas em alguns momentos nós nos obrigamos a usar essas máscaras? E tem pessoas que usam máscaras o tempo todo. Então, esse questionamento, ele é um questionamento para que nós possamos voltar, para que você possa se voltar, para dentro de si e começar a observar essas máscaras. Em que momento estão sendo utilizadas? Por que estão sendo utilizadas? E esses questionamentos, eles vão nos indicar um caminho, vão nos indicar uma linha, vão nos indicar um sentido, vão nos indicar uma avenida. E é essa avenida, é a avenida do autoconhecimento. É aquilo que nós somos dentro de nós. Para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo na nossa vida? Já não dá mais para ficar em cima do muro? Já não dá para ir na igreja e rezar para o Cristo? Para Deus? Ou seja, ter toda uma postura dentro de uma igreja? Se internamente nossa postura é de raiva, de rancor, se a nossa postura é de maledicência, se a nossa língua interna não consegue calar, e muitas vezes pior ainda a língua externa, quando nós falamos mal das outras pessoas, por exemplo. Que máscaras são essas? Que máscaras são essas que a sociedade nos impõe, que nós, mesmo tristes, temos que parecer alegres? Por que nós não podemos ser tristes? Por que nós não podemos ter dor? Mas não submergir na dor, mas uma dor autêntica, uma dor passageira, uma dor que tem um porquê, que nós podemos nos libertar. É lógico, é claro, mas então as máscaras, elas estão servindo. Elas estão servindo para filtrar, para nos acobertar, nos esconder dos olhares indiscretos que as pessoas ou a sociedade têm sobre nós. Que bom seria se cada um de nós pudesse ser o que tivesse que ser, e não precisasse estar se submetendo ao critério ou ao julgo das outras pessoas, e por esse motivo, usar máscaras. Que bom seria. Que felicidade a humanidade estaria passando. Mas isso é uma caminhada. Nunca é tarde. Porque de que adianta termos lindas máscaras se na hora do panteão, da mudança de ciclo, da mudança daqui para uma outra dimensão, nós não vivemos a nossa vida. Nós não vivemos a realidade do universo. De que vai adiantar isso? Vamos voltar de novo, de forma inconsciente. Quem dera está se falando bastante, Krayon está pulando bastante. Que as crianças agora, que a próxima geração, que nós já vamos voltar consciente. Deus nos ajude. Deus no interior, é lógico. Muito obrigado pela atenção de todos. E vamos pensar um pouquinho sobre as nossas máscaras. E o que nós podemos fazer para começar a botá-las. Vamos incinerá-las, né? Fazer uma grande fogueira e colocar elas todas ali, incinerá-las. E vamos começar a usar a compaixão pelo próximo. porque quando nós começarmos a usar a compaixão, a intuição e a consciência, nós vamos começar a calar. Não importa do que está vindo do outro. É difícil, é. Vem coisa muito ruim sempre. E podem vir coisas muito ruins no nosso dia a dia. Mas, nós podemos mudar isso. Quer desejar a todos uma boa noite. Um bom final de semana. Ok? Fique em paz, na alegria. Se gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Deixe seu comentário. Compartilhe. Ajude a contribuir para que a luz se expanda todos os dias e em todos os momentos. Para que a luz se expanda na sua vida. Para que a luz se expanda pelo planeta. Para que a luz, para que a paz, para que o amor consciente, para a consciência e a compaixão se expandam plenamente em todo o universo. Em nossa galáxia e em todas as galáxias. E assim seja. E assim é. E assim é.